Olá gurizada YouTube sejam mais uma vez bem vindos ao meu canal e como prometido vou mostrar para vocês aí as máquinas aqui que eu tenho algumas máquinas que eu tenho na oficina esse aqui meu torno é um 340 ali da Clever torno muito bom não é um torno profissional é um torno intermediário entre o hobby e o profissional mas que praticamente tudo que eu fiz aqui na verdade tudo que eu fiz aqui eu usei ele para fazer e eu comprei ele usado né como todas as máquinas aqui que eu tenho eu comprei todas usadas não são nenhum nenhuma eu comprei nova e aí com o tempo eu fui arrumando ajeitando fazendo um monte de dispositivo tenho vários dispositivos eu tenho stop ali para o barramento eu fiz várias ferramentas né algumas das ferramentas aqui foi eu fiz essa aquela ali aqui essa aqui né várias ferramentas aqui que é lá do fundo várias ferramentas eu eu fiz inclusive eu fiz esse esse castelo de troca rápido aqui ó nesse castelo aqui eu consigo movimentar rapidamente aqui a essa ferramenta né sem precisar pegar chave nem nada e eu posso trocar tá usando uma tira põe põe outra né ele tem dois rabos aqui dentro durinha ele tanto pode trabalhar assim como assim e é uma coisa que eu não achei para comprar para esse torno por causa do tamanho ele era muito grande aí eu acabei fazendo tem um vídeo no canal eu até um dos um dos mais assistidos no canal é a construção desse desse troca rápido e aqui os porta ferramentas também eu fiz né fiz todos eles e fiz bastante fiz oito ou nove mas isso aqui é sempre uma coisa que a gente sempre tem que ter bastante né sempre acaba faltando eu uma hora preciso tirar um tempo e fazer mais uns cinco ou seis para para poder ter né daí o trabalho é rende muito vai muito mais rápido e é uma ferramenta extremamente precisa sabe você travou colocou ali quando você trabalha com pastilhas e quebrar a pastilha você vai lá só troca pastilha e aí você mantém a mesma a mesma medida né de usinagem então essa aí é talvez seja a ferramenta que eu mais uso no na oficina que é esse torno aqui outra ferramenta que eu também uso bastante essa fresadora aqui ó tá é uma fresadora em fresa ela da década de 80 né portanto tem mais de 50 anos também comprei usada ela não estava funcionando aqui ó a redução de velocidade se ligar ela fazia um barulho tinham duas peças quebradas aqui eu refiz essas peças quebradas arrumei troquei correia hoje ela funciona desde uma velocidade bem bem devagar até uma velocidade aí de 3000 rotações por minuto essa semana eu coloquei eu coloquei isso aqui ó que me permite eu lá tá vendo lá o braço passo ali ó mexendo me permite eu eu fazer furos com maior precisão né com precisão milimétrica de profundidade outra coisa que eu fiz também recentemente nela foi isso aqui ó eu coloquei aqui ó esse manípulo e aí aqui ele tá solto mas se eu apertar ó e ele trava e e não escapa certo aí eu posso trabalhar com ela travada ela ela ficava caindo no chão essa peça ali ó fez um buraco no chão várias e tudo de cair essa peça eu tirei o braço aqui ó para mim não me atrapalhar para mim não faz falta eu tenho vários acessórios dela preciso fazer mais alguns tem ali o acessório ali do dos 90 graus ali né muda que eu mudo o sentido de rotação dela é o sentido de cordial do vertical horizontal é um vídeo até recente no canal vocês podem ver essa esse divisor aqui essa mesa divisor eu comprei também usada tava totalmente enferrujada totalmente horrível eu arrumei dá para ter uma placa dá para tirar a placa tudo ela tem automático é um automático mecânico não é um automático eletrônico então uma coisa aí que dura bastante e é uma máquina muito robusta mas muito robusta mesmo eu digo isso por causa do tamanho da mesa tá acho que tem mais de um metro aqui de mesa então dá para fazer bastante coisa com ela essa já é uma uma frezadora profissional outra maquininha que eu tenho aqui uso muito pouco ela é essa chaveteira aqui ó tá chaveteira eu comprei de uma usinagem que fechou aqui em Curitiba e o dono dessa usinagem é um profissional muito bom e guardou essa aí também ela é da década de 40 essa máquina aqui do tempo da guerra ele rolamentou ela tudo e eu adaptei aqui algumas algumas cantoneiras né para pôr a placa e poder trabalhar a chaveta então basicamente eu uso ela hoje só para fazer chavetas ela tem um inversor de frequência que tá ali ó tá eu posso controlar a velocidade de de trabalho dela facilita muito desde bem rápido até é uma máquina que mereceria uma hora a gente parar e reformar né pintar eu que que pode ser substituído ou melhorado né eu tenho que fazer ainda uma manivelinha para ela que a manivelinha dela de deslocamento aqui ó do carro tá muito ruim outra máquina aqui ó é essa serra aqui ó tá essa serra que eu tenho um vídeo sobre ela e todas as modificações que eu fiz eu coloquei uns apoios que ela não tem ela vem original sem apoio então fica ruim de cortar a peça esse apoio eu inclusive eu posso prender alicates de pressão ou sargentos aqui ó e ela me permite fazer cortes de pecinhas bem pequenas né você tem que cortar tem uma peça pequena só fazer um corte alguma coisa que isso aqui me permite é fixar eu modifiquei ali atrás para que ela pudesse ficar em 90 graus porque original ela fica mais ou menos nessa posição então eu modifiquei para que ela ficasse em 90 graus eu tenho uma mesinha que se adapta aqui ó que tá aqui embaixo é uma chapa uma mesinha e eu posso usar ela como uma serra fita vertical isso aqui eu uso muito 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 ela então tá aí aqui tem os duas morsas o gaveteiro já mostrei para vocês aqui eu tenho ó essa furadeira é uma furadeira Elmo aqui aqui tá uma iluminação que eu tenho um clips eu posso levar essa iluminação para qualquer lugar na máquina que eu esteja trabalhando eu solto o clips levo e prendo na máquina ou na ou nos armários então tem uma iluminação portátil aí é uma furadeira Elmo essa aqui ela veio muito estragada eu recuperei ela ela tava com a mesa toda perdida eu refiz uma mesa nova mesa tá novinha né é eu troquei o mandril eu refiz toda a parte aqui ó desse eixo né pintei é uma furadeira bem pesada bem forte mesmo é uma máquina muito boa aqui meu chanfrador que tá aí recentemente vocês viram ali o eu construindo o chanfrador né para chanfrar peças ele me possibilita uma regulagem de eu aproximar ou afastar por meio dessas e esses rasgos aqui então posso fazer um chanfro bem fininho como posso fazer um chanfro pesado pessoal essa aqui ó é uma prensa de 15 toneladas eu já tive uma outra prensa da chute que era muito melhor que essa na época eu tinha parado há muitos anos atrás uns 20 20 poucos anos atrás e acabei vendendo e se arrependimento matasse né não estaria aqui falando com vocês essa aqui é uma prensa ela quebra o galho mas não é uma super prensa sabe ela é muito fininha uma das molas ali não foi muito bem temperada já abriu o bico tá vendo mas dá para gente fazer bastante coisa nela com certeza essa aqui é uma das poucas máquinas que eu comprei nova aqui na oficina e nem tem comparação quem puder um dia adquirir uma prensa antiga vai fazer muito melhor negócio do que comprar as novas elas são muito finas são muito fininhas e a minha chute ela era um material dessa espessura aqui ó 16 19 milímetros era um espetáculo mas infelizmente acontece aqui eu tenho um tubo de argônio que eu uso para soldar tigre soldar alumínio soldar inox e ferro aço e aqui uma das máquinas que eu mais uso depois do torno que é essa lixadeira de cinta eu sempre falo eu não sou cuteleiro na verdade eu não sou nada não sou torneiro não sou marcineiro não sou mecânico não sou nada eu sou apenas um robista mas esse tipo de máquina é muito usado em cutelaria mas na minha opinião é a máquina que todo mundo deveria ter até mesmo em casa porque é incrível que dá para fazer você pode chanfrar você pode rebaixar desbastar arredondar lixar afiar meu Deus é uma máquina assim que depois você pega o jeito ela é muito bacana sabe e como eu disse depois do torno essa talvez seja a máquina que eu mais use não tem um dia aqui na oficina que eu não ligo ela para fazer alguma coisa sempre tem tirar uma rebarba enfim só quem tem uma lixadeira dessa sabe a utilidade dessa ferramenta isso aqui é muito melhor que um esmeril é muito melhor nossa é não tem nem comparação é uma super melhor máquina outra máquina que eu tenho aqui essa foi praticamente construída do zero com exceção dessa base aqui que era uma base de torno antigo o resto aqui ó tudo fui eu que construí é uma fiadeira tá é essa parte aqui ó eu mais ou menos tirei ideia da bonelli tem na internet a a fiadeira bonelli e essa aqui também é uma máquina muito legal porque porque eu posso tanto aqui ó nesse manípulo tá vendo eu posso baixar baixar ou levantar ó no caso aqui agora tô baixando tá ó posso baixar levantar tá eu posso girar aqui ó e soltando aqui os parafusos eu posso tirar ela aqui ó né uma quantidade boa de graus ela pode ficar tanto assim quanto assim tá se eu tirar correia aqui ó eu consigo inverter ela ou seja colocar isso aqui para o lado de lá tá eu consigo girar aqui a base dela seja eu consigo fazer esse fazer esse movimento né aqui ela tá nessa posição mas se quiser eu posso por ela assim que não tem problema ela gira ela gira assim ela gira assim ela sobe e desce aqui ó ali embaixo ó onde tá a base dela tem um trilho tá esse trilho eu posso deslocar ela lá ó duro filmar com uma mão só mas eu posso deslocar ela eu posso deslocar ela até aqui ó então ela corre e o cabeçote aqui ó dela onde eu prendo as ferramentas eu inclusive afio fresas nela tá ele é bem legal mostrar para vocês aqui ó ele tem aqui um um disco com 12 divisões eu posso colocar disco aqui de quantas divisões quiser mas 12 para mim é suficiente porque eu não tenho fresa com mais de 12 entradas e com essas duas entradas eu consigo fazer duas três quatro seis e doze divisões que dá para afiar as brocas afiar ferramentas né eu posso utilizar também para para fazer alguma coisa redondo tá vendo ela gira aqui ela tem uma pinça é a mesma pinça que eu uso lá na fresadora então eu fiz isso aqui já para poder ter intercambiável aqui ela vai para um lado e para o outro fora isso eu tenho essa outra sistema acionado por essa por esses parafusos que eu viro aqui ó soltando esse parafuso aqui ó eu consigo também girar aqui a ferramenta né consigo girar ela então às vezes eu preciso fazer um deslocamento nesse sentido eu giro ela aqui e posso fazer através desses rabos de andorinha é muito bacana e demora um pouco para você regular para você acertar os ângulos certinho mas depois que você acerta vai uma atrás da outra então o que que eu faço eu deixo minhas brocas ficarem cegas quando tem uma quantidade de boa eu ajusto elas e daí em 20 minutos 15 minutos eu afio todas com as fresas é a mesma coisa ela foi inteira construída por mim máquina sensacional aqui ó eu tenho outra outra furadeira da gama uma furadeira mais fraquinha mas eu uso bastante para serviços pequenos tal e né cada uma tem a sua sua morsinha tanto essa quanto aquela elas têm as suas morsas e aqui meu esmeril isso aqui é antigo rapaz do céu isso aqui eu já pintei a segunda vez que eu pinto ele esse esmeril aqui tem uns 30 anos foi uma das primeiras ferramentas não foi a primeira é que eu comprei eu fiz no canal tem lá os suportes que eu fiz para ele aqui ó né que usa muito o esmeril aí para para também afiações e menos até uso até menos o esmeril do que a lixadeira lixadeira eu uso tudo mais e o esmeril ele é da mesma época se não me engano eu acho que até comprei junto com essa morsa aqui ó essa morsa é uma forja sul número 5 ela aí ela é forjada ela não é de ferro fundido né ela é forjada então é uma morsa que aguenta porrada adoidar ela tava já na hora de substituir mas ela ainda está muito boa então eu vou ficando com ela por enquanto ela aprende muito bem morsa também é uma coisa que a gente usa muito na oficina é praticamente impossível você não ter uma oficina e não ter uma morsa né aqui ó minha serra esquadrinha que eu já falei para vocês eu uso elas para cortes de madeira ela me permite também é uma coisa que me permite fazer cortes né em graus ela vira aqui também ela tem soltando essa essa parte aqui ó aqui embaixo tá soltando aqui ela me permite virar e eu ter angulações eu posso cortar aqui madeira em qualquer ângulo certo é isso aqui é como eu como mexo cacho com abelha às vezes eu uso muito essa máquina e aqui ó eu tenho um divisor esse divisor eu fiz mais ou menos se baseando no projeto lá do Celso mascarenhas quero deixar um abraço aí para o meu amigo Celso hoje o Celso não tá mais na mecânica ele tá na na pintura é um grande artista mas ele colaborou muito aí com os robistas conhecer os projetos a gente sempre entra lá no canal do Celso mascarinha né canal mão livre e tira sempre uma ideia boa lá das coisas que ele faz aqui ó eu é uma é uma flange que eu posso colocar uma placa tá uma daquelas placas lá ó aqui tá na frezadora ou que tá lá na 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 plena chaveteira e eu coloco aqui e com o disco né isso aqui é um redutor de velocidade esse redutor eu ganhei eu não comprei eu ganhei ganhei de um empresário aqui que fechou uma empresa e daí ele acabou me dando isso aqui e daí essas peças aqui eu construí construí o compasso construí fiz os discos furados utilizando o próprio redutor né sistema de trava ela tem uma trava aqui embaixo que trava essa peça aqui e eu uso o ótimo a gente não usa sempre mas quando você precisa usar é uma baita uma ferramenta aqui ó tá aqui a esmerilhadeira que eu já mostrei para vocês que eu fiz e fundi né e por último a minha máquina de desengrosso né que eu passo madeiras brutas e deixo elas beneficiadas a tem mais uma aqui mais duas é a minha serra de bancada tá aqui ó com os grampinhos que eu fiz aí esses dias aí já usando eles né serrinha de bancada para um serviço e aqui ó uma uma máquina que poucas oficinas tem que essa máquina de fazer e é uma retífica plana é uma retífica plana bem antiga vou mostrar para vocês ela é ela veio muito muito feia aí ó eu troquei todas as mangueiras eu fiz reparos nos componentes internos eu troquei engrenagens né eu troquei aqui eu arrumei a caixa de força dela ali ó motor novo tudo essas mangueiras aqui são todas novas né eu troquei os lubrificadores que vão aqui eu arrumei essa mesa magnética que não funcionava eu troquei todos os rolamentos essas capas aqui estavam todas detonadas né olha aí como ela funciona então essa é uma máquina que você não usa muito mas se precisar fazer uma retífica plana bem plana eu tenho condições de de calibrar ela para tirar microns microns então é uma ferramenta fantástica e não é toda oficina que tem aqui no Brasil lá fora na gringa o pessoal tem bastante dessas máquinas e elas são relativamente baratas aqui no Brasil essas máquinas são muito caras eu só comprei ela porque comprei ela usada e comprei ela muito detonada e gastei muito tempo para reformar eu não fiz um vídeo dessa máquina mas eu digo para vocês que desde a parte elétrica tive que refazer trocar contactor tudo e tal e e ela foi uma máquina que me deu muito trabalho né mas é uma máquina que tá aí que a gente sempre tá usando ter usado bastante então pessoal o que eu tinha para mostrar para vocês da minha oficina é isso aí que dá para fazer muita coisa para fazer construir bastante coisa mesmo e é o lugar onde eu me divirto como eu como eu disse eu não eu não trabalho profissionalmente com isso aqui mas é o lugar onde eu passo as minhas folgas né então se vocês gostaram se inscreve no canal deixa o like compartilha e até o próximo projeto um forte abraço